Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aulas de ciências da natureza. E olha que cesta bem bacana a tia trouxe para vocês. Dentro dessa cesta, existem o que nós precisamos comer todos os dias. Frutas e legumes. Vocês sabiam que precisamos comer pelo menos cinco? Pode ser três frutas e dois legumes, ou ao contrário. Mas é importantíssimo. Então, vamos estudar mais um pouquinho sobre esses nutrientes saborosos dessas frutas? Vamos lá! Os nutrientes podem disponibilizar energia. Os lipídios, como as gorduras, têm mais energia do que os carboidratos e as proteínas. Se ingerirmos alimentos com mais energia do que a que gastamos, a energia excedente ficará armazenada em nosso corpo, sob a forma de gordura, consequentemente, aumentando o nosso peso. Aumentar o peso em excesso pode causar obesidade. Se ingerirmos alimentos com menos energia do que a que gastamos, consumimos a energia armazenada em nosso corpo, consequentemente, diminuindo o nosso peso. Diminuir o peso em excesso pode causar desnutrição. Por isso, devemos ter uma alimentação balanceada. Galerinha, observem essa cesta aqui. Dentro dela tem um pouco do que você precisa para ter uma alimentação bem saudável. Nós temos frutas e legumes. E isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos às atividades de hoje? Na página 133, tem a história O Negro Pato. Bom, galerinha, como vocês estão vendo, quem é o personagem dessa história? É um pato. Gravem bem essa dica. E ele diz assim, Os leitores continuam me perguntando sobre dieta saudável. Lembre-se, o segredo é a comida balanceada. Muitas vitaminas, é claro. Então, legumes e frutas. Ah, não esqueçam dos minerais. Castanhas, ameixa seca. Tenham cuidado com o açúcar e com a gordura. Mas, em primeiro lugar, não comam aves. Gente, será que nós devemos ficar sem comer aves? Vamos pensar um pouquinho. Letra A. Faça uma roda de conversa para a interpretação da história em quadrinhos. Qual é o segredo de uma dieta saudável? Lembram qual é o segredo? Letra C. Porque o pato não quer que comam aves. Por que vocês acham que ele diz isso? Ele é muito engraçado, né? Na verdade, se todo mundo aderir a essa moda, não vamos mais comer peixe, não vamos comer frangos, não vamos comer carnes, né? Pensem bastante nessa dica. Na página 134, é uma diversão bem bacana que você precisará ir lá no encarte. Devemos comer muitas frutas, que são ricas em minerais e vitaminas, nutrientes que regulam o funcionamento do organismo. Pessoas que praticam esportes, assim como as que trabalham com o corpo, como os coletores de lixo, devem manter uma dieta equilibrada para manter a boa saúde. Bom, então você vai, nessa imagem aqui, você vai observá-la. Você vai lá atrás no encarte, vai retirar os adesivos que estão lá para completar as partes que faltam. Então vocês vão colocar os adesivos exatamente aonde está faltando, ok? Na página 136, é uma página que você vai fazer novas descobertas. Pesquise e recorte de embalagens de produtos. Sabe aqueles produtos que você consome na sua casa? Então, você vai fazer uma pesquisa. E você vai perceber, descobrir, que todos eles têm uma tabela de nutrientes lá atrás. Aí você vai recortar e vai colar nesse espaço aqui na página 136. Vocês sabiam que todas as embalagens estão dizendo ali quais são as quantidades de nutrientes que aquele alimento oferece para você? Por isso que é muito importante, né? Prestar atenção no que estamos comprando. Ok, galerinha? Um grande beijo e até a próxima aula. Não se esqueçam, hein? Fazer uma alimentação saudável. Vou lavar as minhas mãos, vou lavar as frutas e depois eu vou comer uma gostosa maçã. Olha que delícia! Um beijinho e até a próxima! Um beijinho e até a próxima aula.